Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dona Adele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Quake Champions Sim, acabamos de encontrar inclusive aqui uma partida, certo? E agora eu vou jogar com a Galena, uma Champion aqui Que eu não joguei ainda e acredito eu que seja uma nova personagem do jogo Eu não lembro dela dos jogos antigos da série Quake, beleza? Não vou prometer que vou jogar bem galera, enfim O Quake é um jogo que, mano, é o primeiro jogo de PC que eu joguei Pra mim é um jogo que eu carrego no coração, de verdade, gosto pra caramba Já fui muito viciado nesse jogo, mas hoje em dia, depois de tantos anos sem jogar, não tem como mais, sabe? Eu acho que muito dificilmente os meus reflexos voltarem igual a época antiga, tá ligado? Enfim, o que importa é mostrar pra vocês o gameplay de como que tá, beleza? O que importa é mostrar como que o jogo tá Eu tô achando ele bem divertido entre as partidas que eu estive jogando, porém tô tomando um couro lascado Mas o que importa pra vocês aqui é um entretenimento Olha o Drenod aí, vai lá aí Drenod Tudo bom, mano? Satisfação aí O cara se encontrou aqui no meu vídeo da internet afora aí Comentou aqui no canal E também já vou avisar aqui pra ele que esse maluco que tá num time contrário É... E o cara é muito bom, o cara é viciado, mano E digitei também errado, não é namo Não é mano, é namo Enfim, galera, já conto com o joinha de vocês aí Tá bom? Quem não for inscrito ainda, se inscreve aí Tá? Pra receber mais vídeos como esse Ativa o sininho pra receber as notificações de quando sair vídeos novos, lives Enfim, vamos pro gameplay E vamos nessa, vamos que vamos Vamos focar, cara Eu vou ter que ficar esperto com aquele carinha do... 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 o namo lá Que ele é muito viciadinho Inclusive de jogar com a... Railgun Quando eu falo slug, galera Ah... Slug não, perdão Espiral Eu me refiro a Railgun Aquela arma verde que solta o tiro verde, enfim É... Quando eu comecei a jogar Quake Ela... Foi a arma que mais... Uma das armas que eu mais gostava, senão a que eu mais gostava, né Na antiga BFG Tá Ele tá falando aqui que a gente ganha Enfim Vamos tentar, né Vamos tentar Ele disse também que joga bem Mas eu vou tentar, né, galera Eu vou ver o que eu posso fazer aqui Caraca, a partida já começou e eu tô... Não sei o que eu faço Se eu digito, eu só olho pra tela Bom, vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Não deixem de dar um joinha Pra ajudar aí na divulgação Tanto do vídeo quanto do canal E... Infelizmente Não consigo pegar Outro mapa pra gravar Tô caindo muito nesse mapa aqui A rotação de mapa Nosso time... Ixi, nosso time já começou perdendo, né 2x1 pro time dos caras Vamos pegar essa arma de raio aqui Caraca 2x2 empatado Eita Eita Ó, o cara já tá aqui já, mano Essa... Essa heroína aqui Heroína, ó, perdão Esse champion aqui Morre Esse champion aqui Ela deixa um meio que um machado Um treco no meio do mapa Que... Pra amigos, cura Mas pra inimigos... Nossa Mas pra inimigos, ela explode Porra, o cara já tá... Mano, esse Namu, ele é muito filho da mãe, velho Ele não sai dali, velho Não sai dali A questão é que eu encontro muito Aquela arma de raio Vamos pegar a vidinha Vamos pegar a vidinha Boa O Anark, eu tive reparando Que o Anark, ele tem pouquíssima vida Eu não sei se tem como eu aumentar A taxa de vida dele Mas eu... Ah, não Mas ele tem pouquíssima vida O que impossibilita de jogar tanto com ele Nos quakes antigos, era a mesma vida Pra todos os personagens Já era, né Uma das características que tenho reparado bastante Aqui nesse quake Eu vou morrer de novo, velho Tem sido justamente... Ah, toma aí, velho Tem sido essa característica diferente De vida Escudo Cada personagem tem o seu Tá ligado? Não é o mesmo pra todos Enfim, já tá pra sair o Traget aqui Pegamos Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver se a gente consegue fazer Aquele estrago Maroto Próximo Próximo Difícil encontrar todo mundo Na hora que a gente tá com esse negócio, né Cara Os caras fogem Eu tô com pouquíssima vida Deixa eu me rilar um pouquinho aqui Vocês podem ver que eu me rilei um pouco Naquele treco ali Enfim Cara Eu não tô achando Tô achando jogabilidade Com esse Rocket Launch Tão 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 sei lá Esquisito Parece que o míssel tem um delay Tá lento Algo do tipo, sabe Tá estranho jogar Meu Deus do céu O jogo é muito frenético Porém eu acho que ele tá muito divertido, galera De verdade Mais um pra conta Tô tentando prestar atenção aqui Meu Deus Eu não consigo matar com essa Shotgun Opa Parece que o Namu morreu ali com o treco que eu deixei no chão, não é mesmo? Certo Mano, não tentem gravar vídeo chupando bala Você fica babando no negócio Morri, droga Você fica babando enquanto conversa, mano Você tem que interagir Você quer conversar Mas é difícil Vamos nessa Caraca, mano A treta tá comendo eu soltar pra aquele lado de lá Nós vamos tentar pegar A Railgun aqui A treta tá aqui Tem duas Não, não vou ficar aqui não Se que o cara quiser vir Ele que venha Caraca, o cara fugiu, né, mano Do negócio Ele coloquei meio que errado Pega tiro nele É difícil acertar Aê, boa É difícil acertar tiro com essa metralhadora aqui, mano Pra quem joga Overwatch Pra entender melhor como que funciona essa coisa aqui Essa metralhadora Ela é como se fosse a metralhadora da Uriza Ela tem um Trajeto da punição Trajeto da punição, sabe Bom, a gente tá aí 5 barra 6 Até que eu tô razoavelmente bem Porque a maioria das partidas Eu fico muito negativo Tô jogando bem mal mesmo É, caraca Sai do meu pé, chulé Caraca Aí quando a gente já Respawna Respawna na frente dos inimigos, né, mano Uma bela Azar na sorte A única coisa que é Ó É complicada É o cara de high Contra você de Raygun Se você não for bom, mano Você toma na fubeca mesmo Ah, não Aí vem outro pra fuder com o rolê, né, mano Mas tá valendo, galera Mas digam vocês aí nos comentários, galera Interagem um pouco comigo O que eles tão achando desse Quake and Champions aqui Mas, viavelmente Perguntando pra quem conhece o game já, né Ele tá com algumas Algumas diferenças de gameplay Algumas coisas dele também diferentes Mas Eu tô gostando do que tô vendo, viu Eu tô gostando do que tô vendo Tá jogável Acho que tem alguns ajustes Que tem que ser feito Não Aí, nossa Matei e morrer Enfim É Logicamente A gente tá falando aqui De uma Closed Battle O jogo tá em fase beta Não é a versão final Mas vejo alguns probleminhas com Netcode Um ping Não parece tá É Baixo igual Tá mostrando no game Tá ligado Mas Isso Acho que A id Software Pode dar conta Muito bem Porque ela É dona do campeonato Aí, né De Quake Quake Live Opa Caraca Que hit marker da hora, mano Não Sai daqui Isso, garoto Aí vem outro pra ferrar com um rolê Morre também Morre Morre Aí não Eu que morro Então acho que a id Software Tem de tudo pra fazer Um excelente game Tá ligado É Nossa Que meleca é essa, mano Porra Tem de tudo pra Pra fazer um jogo Com uma conexão boa Um multiplayer Extremamente aceitável Eu não joguei o Doom Multiplayer do Doom Mas Nossa Toma Receba Mas eu acho que É A conexão lá Deve ser boa Do pouco que eu joguei Eu consegui fazer alguma coisa Tá E olha que eu nem joguei a beta Daquele Doom, hein Então Poxa Eu tô ansioso Por este Quake Espero que ele não seja Um preço Não tenha um preço Absurdamente abusivo Caraca, mano A única coisa que eu quero aqui É correr Droga Não Aí já respawna com o cara na cola Sai daqui, mano Caraca Esse Namu Ele é muito Cusão, velho Ele fica só naquele cantinho ali A maioria do tempo, né Vamos dizer assim Com a Heiugan E ele dificilmente Erra os tiros, velho Ou o cara é muito bom Ou ele tá usando trapaça Mas eu acredito que ele seja bom Eu quero acreditar Eu Meu Deus Eu não consigo matar com essa shotgun aqui Eu não fui eu que matei Acho que de qualquer forma me salvaram aqui Pegar vidinho Já vi mísseis aqui Caraca, né, mano O poderzinho vai estar disponível Toma Hihihi Muito bom isso, cara Meu Deus do céu Não consegue, né Não consegue Até que nessa partida Eu tô conseguindo bater de frente Mais vezes com esse Namu aqui, cara Esse maluco aí Teve uma partida ali Que eu apanhei pra caramba dele Ele não saia daquela área ali Da Rayugan E acertava todos os tiros De Rayugan Não é muito simples Jogar aquela arma não, viu Nunca foi, na verdade E a arma que eu consigo achar com mais facilidade nesse jogo Tá sendo Essa arma de raio aqui E por mais que eu armei a armadilhazinha ali O cara não veio não Não quis conferir o presunto não Pegar o Rayugan Meu Deus Boa Mais uma vez matamos o Namu Aqui eu tô mais pra procurando o Namu Do que pra procurando o Namu, né Esse mapa aqui Eu já joguei bastante nele É razoavelmente conhecido já Eu quero ver se eu trago, galera Nem que Assim, independente do meu Do meu Do jeito Do pontuação que eu fiz na partida Quantas vezes morri Quantas vezes matei Mas quero trazer mais Gameplay Se eu conseguir jogar em mapas diferentes, né Eu quero trazer pra vocês Eu já estive jogando num mapa diferente E eu não tava gravando Mas Eu tive infelicidade de não conseguir capturar Opa X1 de Toma X1 de Rayugan Me saí bem contra o Namu Meu Deus Morre, cara Sai fora Sai fora Vamos fugir também Que a gente tá com 7 de vida, cara Opa Perdemos Final da partida Poxa, mano Aí não Achei que nós távamos tão bem Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez Eu peço pra que deixem um joinha E um favorito Pra te dar a divulgação Do vídeo do canal Ficamos aí 12 barra 14 Bem melhor do que a anterior Então Se você ainda não for inscrito Se inscreve aí Que mais vídeos como esse Virão Ativam o sininho Pra receber notificações De vídeos e lives Beleza, galera Então É isso aí Espero Conseguir gravar mais Quake Champions Aqui pra vocês Dessa Closed Beta Que acho que acaba dia 7 Mas é isso, galera Muito obrigado a todos Um forte abraço E Fui!